Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. É assim que invocamos a graça de Deus neste mês de novembro. Bem-vindo mês de novembro. Bem-vindo você que acompanha o programa Palavra do Coração. Eu, Padre Delton, quero abençoar você, abençoar este mês. É! O mês de novembro seja para nós um novo tempo. É isso mesmo. Uma experiência nova da graça, do poder de Jesus na nossa vida. A liturgia da igreja reserva o dia de hoje para meditar sobre a festa de todos os santos. O número dos santos é tão grande que os dias do ano não são suficientes para celebrá-los todos. Basta pensar, por exemplo, que tem o calendário romano com as festas próprias do Brasil, que são celebradas no Brasil, como fizemos na semana passada, na celebração de Santo Antônio de Santa Ana Galvão. Em outros países tem outros santos, tem outros padroeiros, né? Mas é preciso que haja um dia em que o mundo inteiro, a igreja no mundo inteiro, possa recordar os santos proclamados pela igreja e os santos que só Deus conhece. Porque não é apenas a igreja que declara, que canoniza os santos. A igreja declara aqueles que a igreja conhece, que houve um processo, que houve uma maneira de entender toda a caminhada daquela pessoa. Mas Deus, Deus age de maneiras tão misteriosas. Então tem muito mais santos no céu do que aqueles que nós sabemos na lista da igreja. O que são os santos? São aqueles bem-aventurados. Aqueles que durante a vida abriram-se para a graça de Deus e por isso tornaram-se exemplo para a humanidade. Talvez, entre os santos que estão no céu, esteja algum dos nossos parentes, sabia? Sério? Algum antepassado nosso. Não é que só pode dizer que é santo aquele que a igreja fez a declaração, fez a canonização. Só Deus sabe quem são os santos que já estão na glória com Ele. E por que a igreja reserva um dia para falar sobre os santos? Aqueles que tiveram virtudes heróicas, que foram fiéis até o fim, que não tiveram medo de sofrer por causa de Jesus. Por que a igreja reserva um dia para isso? A igreja dedica o dia de hoje, lembrando todos os santos, para nos ensinar que nós também podemos ser santos. Quando vemos santos que eram crianças, por exemplo, os pastorinhos de Fátima, Jacinta e Francisco eram crianças, e são santos. Santos que eram adolescentes e jovens. Podemos falar aqui de São Domingos Sávio, do próprio São Luís Gonzaga, adolescente e jovem. Os santos adultos, santos casados, como os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martã. Meu Deus, os santos idosos, o Simeão da Bíblia é um idoso que viveu a fidelidade a Deus até a idade da velhice. Há santos de todas as idades, todas as condições, homens e mulheres que ao longo da vida puderam amar a Deus de todo o coração. Se a gente tem algo que nos arrasta para longe de Deus, eles também tiveram, mas eles souberam vencer essas forças. Se aquilo que hoje você tem que fazer, a sua obrigação, muitas vezes é cansativa, é monótona, entediante, os santos também passaram por isso. Se hoje você se sente fraco, muitos desses santos não foram menos fracos, viu? Mas venceram pela graça de Deus. Então, é importante hoje dizer aquilo que Santo Agostinho costumava repetir. Se os santos puderam ser santos, nós também podemos. Porque eles não são melhores do que nós. Quando a igreja declara o santo, não está falando que ele é um mini-Deus, um deusinho. É um ser humano que alcançou aquele grau de virtude. Eu e você precisamos ser santos. Na eternidade, não vai existir meio termo entre santo e condenado. Porque não existe meio termo entre céu e inferno, sabia? Só existem duas alternativas, duas portas, duas realidades finais. Céu ou inferno? O preço do céu não é caro. Sim, o preço para entrar no céu não é caro, não. Os prazeres desse mundo. Meu Deus, a alegria do céu vale mil vezes. Todos os prazeres deste mundo. A glória do céu, a presença de Deus. O socorro do Senhor vale mil vezes mais do que os sacrifícios e privações, aflições para a gente viver a virtude aqui. Te dou um conselho. Seja humilde como o santo. Seja manso como os santos. Sua paciência, sua humildade vão fazer a sua fé tornar-se heróica. Te pergunto, quando é que você vai levar a sério o seu chamado para a santidade? Oremos. Pai Santo, Pai do Céu, Tu és santo. Tu és o santo dos santos. E sem a Tua graça, sem o Teu auxílio, ninguém é forte. Ninguém é santo. É por isso que agora imploramos, suplicamos a Tua graça, para que sejamos santos também. Cura-nos de todo medo, todo bloqueio, todo excessivo amor próprio. Sustenta a nossa caminhada, Senhor, para que, com os olhos fixos naquilo que o Senhor nos prometeu, com os olhos fixos no Teu sacratíssimo coração, sejamos capazes de enfrentar tudo e de vencermos tudo. Porque, se Deus é por nós, quem será contra nós? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Desça sobre você, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Filho e Espírito Santo.